Edição das quatro e meia na TSF Madeira com Nicolau Fernandes. A saída do Reino Unido e as alterações que podem trazer ao projeto da União Europeia foram questões que dominaram uma conferência no Funchal sobre Europa que futuro. Uma iniciativa da eurodeputada do PSD, Cláudia Aguiar. O eurodeputado Paulo Rangel alerta que a saída do Reino Unido e da União Europeia pode trazer a Portugal, em especial às regiões autónomas dos Açores e da Madeira, alguns riscos por ser o Reino Unido um Estado que tinha como fator estratégico precisamente o Atlântico. Se há aspecto em que nós vamos ter que reforçar claramente as parcerias com esses países para criar uma espécie de lobby pró-atlântico dentro da União A27, é realmente o aspecto que mais diz respeito à Madeira. Portanto, nós estamos aqui, curiosamente, no caso da Madeira e dos Açores, o aprovado para os Açores igualmente, a lógica é a mesma, são talvez das regiões que mais têm a perder com a saída do Reino Unido em termos geopolíticos. A ultraproqueria vai ficar mais vincada a isso? O que eu acho é que a dimensão atlântica, que era uma das coisas que compensava o lado ultraperiférico, pode ficar mais esbatida. Portanto, é um risco que nós temos que prevenir. Portanto, eu vou-me concentrar muito sobre esta dimensão, se quiser, política do Brexit. Paulo Rangel espera que Portugal saiba consertar estratégias com os demais países atlânticos, de modo a manter um vator de política atlântica e seja capaz de ocupar o espaço deixado de vago com a saída do Reino Unido da União Europeia. Temos que perceber que temos que fazer outras alianças, noutro tipo de políticas. Portanto, nós temos a Europa Atlântica. A Espanha e a França são países atlânticos, mas também são mediterrânicos. E também sempre estiveram muito virados para o centro europeu, porque eles próprios foram potências continentais, em diferentes alturas da história. Ora, os outros não. E, portanto, o Reino Unido aqui era o nosso grande parceiro. Não é por acaso que era o grande parceiro da Madeira. Nós sabemos que a presença aqui foi sempre muito forte. E de Portugal em geral, historicamente. Portanto, porque há um interesse geoestratégico comum. Portanto, isto implica que nós sejamos capazes de fazer novas alianças dentro da União Europeia. A saída do Reino Unido da União Europeia é também um desafio para a Madeira. O Presidente do Governo Regional, que presidiu a abertura da conferência no Centro de Congressos da Madeira, destacou precisamente esta dimensão atlântica que as regiões ultraperiféricas dão à Europa. E o respectivo papel estratégico, Miguel Albuquerque, diz que é necessário contrariar a ideia de aplicar diretivas gerais da concorrência numa região, uma vez que leva à discriminação e à limitação do desenvolvimento económico. O Presidente do Governo Regional dá dois exemplos. O transporte de pessoas e bens e as comunicações digitais têm de ser apoiadas nas regiões ultraperiféricas. não como ajudas, não como discriminações negativas à concorrência, mas como apoios fundamentais para podermos alcançar a integração do mercado. Segundo a questão, é fundamental perceber que a região ultraperiférica, e particularmente a Madeira, precisa de receita fiscal. Nós temos setores da nossa economia que têm crescido, mas estar neste momento a atacar, com falsos argumentos, algo que é decisivo para a receita fiscal da Madeira, para apoiar a nossa saúde, para financiar a nossa educação, como o Centro Internacional de Negócios, é de facto criminoso. E porquê? Porque a Madeira não tem o rechote, a Madeira não tem, nem nunca teve, qualquer problema de falta de transparência no seu Centro Internacional de Negócios, que é auditado pelas regras da Contabilidade Nacional e pelas regras europeias, e este Centro Internacional de Negócios é um instrumento fundamental de desenvolvimento, quer para a empregabilidade de quadros, quer para a receita fiscal. Miguel Albuquerque diz que a Madeira é uma região que se orgulha de estar na União Europeia, mas defende contrapartidas. O Presidente do Governo Regional considera que, apesar de todos os defeitos, a União Europeia foi um grande sucesso, precisamente porque assegurou o maior tempo de paz aos povos europeus. Um outro orador, Francisco Assis, manifestou-se otimista em relação ao futuro da União Europeia. O eurodeputado socialista sublinhou que a Europa está em mudança, e deu como exemplo a eleição do novo Presidente francês. Como Presidente da Delegação para as Relações com o Mercosul, Francisco Assis manifestou-se apreensivo com o que se passa na Venezuela, e em particular com a existência de presos políticos, entre os quais três portugueses. Hámos aprovado várias resoluções, por ampla maioria. Aprovamos uma na semana passada com uma maioria muito ampla, com a participação de vários partidos, dos principais partidos políticos europeus, no sentido de condenar o que se está a passar e apelar ao diálogo nacional. Portanto, do ponto de vista do Parlamento Europeu, em geral, é isso que podemos fazer. No meu plano particular, atentas até as responsabilidades que tenho como Presidente da Delegação do Mercosul, tenho também desenvolvido algumas iniciativas, e a última que desenvolvi foi enviar uma carta ao Sr. Ministro dos Estados Unidos, no caso português, pedir a máxima atenção, que estou convencido que está a ser dada, para o caso de três portugueses, três pessoas com nacionalidade portuguesa, que estão neste momento presos por razões estritamente políticas em cadeias da Venezuela. Por outro lado, sabemos que o Governo português está a acompanhar, eu ainda hoje vou ter uma conversa com o Secretário de Estado das Comunidades, que está a acompanhar muito de perto a evolução da situação, com a preocupação, naturalmente, de salvaguardar os interesses da população portuguesa, e sabemos que há muitos madeirenses que estão na Venezuela, que esta é uma das regiões, esta talvez seja mesmo a região do país, de onde partiram mais pessoas para a Venezuela, evidentemente que digo isto com grande preocupação, porque a situação não está nada simples. Preocupações de Francisco Assis sobre o que se passa na Venezuela, um assunto que tem estado no centro do debate no Parlamento Europeu. A Comissão de Inquérito do Parlamento Europeu, que está a investigar alegadas contravenções, ou má administração na aplicação das regras europeias, relacionadas com o branqueamento de capitais e evasão fiscal, a chamada Comissão PANA, realiza, aliás, amanhã, uma audição pública, subordinada ao tema, cooperação em matéria fiscal com as jurisdições europeias. A Comissão pretende ouvir, o Secretário das Finanças da Madeira, Rui Gonçalves, é ouvido logo de manhã, seguindo-se um debate com os eurodeputados sobre o regime fiscal desta região autónoma. Na segunda parte da audição, os parlamentares ouvem representantes de Gibraltar e das Ilhas do Canal. A audição pública realiza-se em Bruxelas. A deputada do PSD, na Assembleia da República, Sara Madruga, voltou a defender a construção de uma nova esquadra da PSP na Ponta do Sol. A parlamentar constatou, no local, a falta de condições no edifício, uma semana depois de ter ocorrido, junto à sede da polícia, um deslizamento de terras. O que se passa a quadra da Ponta do Sol não apresenta quaisquer condições para que os seus agentes possam desempenhar, como devem desempenhar, o seu trabalho. A termos de acessibilidades, ou a acessibilidade é péssima, é uma acessibilidade, um caminho muito estreito, que nem sequer consegue circular, praticamente um carro só não consegue lá chegar. Não há qualquer acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção e, portanto, não é admissível que nos dias de hoje se encontre uma esquadra a funcionar naquela situação e, portanto, nós apelamos, e temos feito essa pressão, para que haja um investimento da parte da República numa nova esquadra na Ponta do Sol. O PSD reivindica a construção de uma nova esquadra da PSP na Ponta do Sol. Já o Presidente da Câmara Municipal entende que não tem havido vontade política do Governo da República para resolver esta questão. Rui Marques lembra que, por várias vezes, apresentou uma alternativa. Da parte do Governo, continua, digamos, a haver muita inércia. Portanto, há uma solução ótima, junto aos Correios, com melhores acessibilidades, o edifício está de voluto, está em boas condições, necessita apenas de uma recuperação. A Câmara também já se ofereceu para, digamos, ajudar nessa recuperação. O edifício pertence ao Ministro da Justiça, bastava haver um protocolo de cedência do Ministro da Justiça para o MAI, e, portanto, penso que é uma solução fácil, e com poucas verbas tínhamos uma nova esquadra. Portanto, volto novamente a referir que a bola está do lado do Governo da República. Estamos a fazer aqui todas as diligências para tentar solucionar o problema o mais rápido possível, porque eu gostaria, uma vez que estou a terminar o mandato, gostaria de ter essa situação resolvida antes de sair. Agora, se não houver boa vontade de outra parte do Atlântico, vai ser complicado. As reivindicações do Presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, está preocupado com a falta de condições da esquadra da PSP, no Conselho, e já arranjou uma alternativa, falta, no entanto, a resposta do Ministério da Administração Interna. O CDS Madeira está preocupado com os últimos números de apoio social, nomeadamente com a ajuda alimentar, que nos últimos cinco anos aumentou sete vezes. Passou de uma ajuda de 1.600 pessoas para mais de 10.000. Para o deputado Mário Pereira, esta situação vem colocar a nu a política que considera ser do faz de conta, que tem sido desenvolvida pela Secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, bem como contradiz as afirmações que a Secretária tem feito sobre a retoma económica. Estes números são, de facto, relevantes no sentido em que vem desmentir todas aquelas afirmações, nomeadamente da Sra. Secretária da Inclusão, Rubina Leal, que a retoma económica está a diminuir o sofrimento, nomeadamente o sofrimento social dos madeirenses. Tal não é verdade e estes números que não foram desmentidos confirmam isso mesmo. O CDS entende que não se pode fazer da pobreza um espetáculo publicitário e instamos aqui a Sra. Secretária Rubina Leal, em vez de estar constantemente a aparecer em cerimónias faz-de-conta que esteja, de facto, a resolver os problemas, a criar condições para que haja menos pobres, para criar condições para que a economia cresça, que haja mais emprego e, acima de tudo, que haja menos famílias, menos madeirenses, menos mulheres, menos homens, menos crianças, menos idosos a precisar de apoio alimentar porque o apoio alimentar é capaz de ser das formas de degradação social maior que existem. O CDS diz que a pobreza na Madeira tem aumentado, Mário Pereira tem provado os últimos indicadores revelados pelo Banco Alimentar contra a fome na região. Uma obra é esquecida, o candidato do PS à Câmara Municipal da Ribeira Brava denunciou a falta de canalização na Ribeira da Tabua. Alano Gonçalves diz que o sítio dos lugares naquela freguesia foi esquecido após o temporal de 20 de Fevereiro de 2010. Na altura, Ribeira transbordou e colocou em perigo a população. Ora, para o PS, é inaceitável que o Governo Regional deixe esta questão em esquecimento quando, na verdade, investe recursos financeiros da Lei de Meios noutros concelhos em locais que não foram atingidos pela Intempérie. A área onde ficou esquecida para a intervenção do Lei de Meios é uma área de muito risco para toda a Tabua, já que foi aqui que a Ribeira saiu do seu leito e fez todos os estragos que estão a Jusante e que pôs em risco o sítio da Praia da Tabua. É uma obra que está esquecida e que, para nós, Partido Socialista, é inaceitável que esteja esquecida pelo Governo Regional, já que se começa a ouvir instrumentos com base em verbas da Lei de Meios em sítios como em Câmara de Lobos e na Ponta de Sol na Marina do Lugado Baixo, em sítios que não houve qualquer dano causado pelo temporal de 20 de Fevereiro e aqui na Ribeira de Tabua não foi nada feito nem está planeado sequer fazer qualquer tipo de intervenção. A denúncia do candidato do PS na Ribeira Brava na Tabua nada foi feito pois do 20 de Fevereiro de 2010 e não se prevê qualquer tipo de intervenção que salvaguarde as populações. O PCP defende mais apoios às pescas em Câmara de Lobos. Alexandre Fernandes criticou o facto da portaria que se aplica no continente de apoio aos combustíveis na pequena pesca não se aplicar também na madeira. O deputado municipal acusa diretamente o Governo Regional. O ano passado o PCP na Assembleia da República apresentou uma proposta que foi aprovada no sentido de apoiar os pescadores costeiros com o subsídio aos combustíveis que utilizam na sua atividade diária. Ora, essa proposta mentalmente foi incluída e está em vigor através de uma portaria que foi publicada já em abril deste ano e com efeitos a 1 de janeiro para apoiar o pescador costeiro tanto no apoio ao combustível que utiliza na sua atividade sobretudo as gasolinas. O que nós verificamos infelizmente a nível da região o Governo Regional não pretende até o momento portanto aplicar esta medida que ajudaria imenso os pescadores costeiros que utilizam esta atividade sobretudo para como atividade de subsistência. Uma portaria com retroativo hoje em janeiro que apoia a pequena pesca uma proposta do PCP que vai buscar verbas ao orçamento do Estado mas que na Madeira o Governo Regional não aplica. O Mercado dos Lavradores também se associa à Festa da Flor o Presidente da Câmara Municipal do Funchal inaugurou um tapete de flores à entrada do mercado uma iniciativa que diz Paulo Cafofo só foi possível com a colaboração das próprias floristas. Todas as floristas do mercado contribuíram com a oferta das flores para o tapete que aqui está que é belíssimo que é lindíssimo é mais uma atratividade no mercado e é desta conjugação de vontades que a festa da flor se faz e o mercado não podia estar fora da festa da flor daí esta nossa iniciativa que está a ter um sucesso ainda para mais abrilhantada com estas meninas que enfeitam também aqui o mercado e são os turistas a tirarem fotografias a tirarem e elevarem nas suas máquinas e nas suas mentes as emoções de uma festa como esta. Há uma conjugação de esforços entre a Câmara e o Governo Regional tem que haver uma conjugação de esforços e de vontades a festa da flor e a região é demasiado importante para não ser assim e aquilo que fazemos enquanto autarquia é um complemento às iniciativas que são feitas pelo Governo valorizando um cartaz que é um cartaz muito importante e é o mais significativo em termos de turismo aqui para a região. Em matéria de turismo todos devem arrumar para o mesmo lado Paulo Cafofo diz que todos devem participar na festa da flor entidades públicas e privadas a autarquia promoveu diversas iniciativas como um concurso de vitrinas e a decoração da praça do município. Todos nós devemos estar associados a este grande cartaz seja o Governo Regional a Câmara Municipal do Funchal os hoteleiros a restauração os comerciantes é esta operação integrada da flor faz sentido para valorizar este cartaz que já é o maior cartaz aqui da região. E o que fizemos enquanto Câmara foi por exemplo a decoração belíssima da praça do município com os bem-mequeres que ali estão na fonte da praça ou o concurso de vitrinismo que temos este ano 25 comerciantes que enfeitaram as suas flores as suas montas com flores tanto quanto temática alusiva a esta época. E nós aqui também no mercado que é um sítio de excelência de visita de tantos turistas também quisermos associar. A festa da flor é já o maior cartaz turístico da região e a Câmara Municipal do Funchal não pode ficar de fora. Além do concurso de montras a autarquia promoveu com a colaboração das floristas um tapete de flores à entrada do mercado dos lavradores. Tchau.